É muito bom, não vou mentir pra você não E o custo disso aqui, eu acho que foi 70 reais É o que eu tô falando, se você tem condição financeira Você não vai fazer loucura também, né? Salve meus amigos do canal Esse vídeo vai ser tanto pros meus seguidores aí Quanto também pra gente que não conhece o canal Pessoal, é o seguinte Se você tá cansado dessas maquininhas aqui, ó Essa aqui mesmo eu tive que fazer até uma gambiarra nela aqui, ó Olha aqui, ela estragou o negócio da pilha Meu irmão pegou e emendou aqui pra eu poder ligar ela direto na tomada SB Se você tá cansado, galera, desse tipo de maquininha Essa aqui mesmo começou muito boa, galera Começou muito bom, mas depois começou a agarrar demais aqui no... Deixa eu ver se até tem bateria Aí, ó Ainda até tem Tá vendo aí? Começou a agarrar demais aqui na hora de fazer a barba, galera Se você tá com raiva disso aqui Tá passando raiva com o barbeador, galera Eu vou indicar pra vocês essa OniBlade aqui, ó Eu comprei isso aqui Deixa eu virar o vídeo aqui Eu comprei isso aqui, galera Tem mais ou menos uns 3 meses já Se eu não estiver enganado Comprei na Amazon Vou deixar o link aqui embaixo pra vocês Por que que eu tô gravando esse vídeo, galera? Porque eu passei muita raiva já com o barbeador, galera Muita raiva E o pior de tudo é que esse tipo de barbeador aqui, ó Por exemplo Quando tem um momento que você tá mais precisando Às vezes você tem algum compromisso É o momento que esse trem dá problema, velho É muito complicado Esse aqui, ó Ele tem um custo um pouco mais alto Eu não vou mentir, não Esse aqui é da OniBlade, tá vendo? Talvez você não tenha condição no momento aí de estar comprando esse produto Esse aqui mesmo, meu Eu paguei, acho que foi 300 e alguma coisa 350, não sei Já vou te mostrar pra você o que que vem nele Porque existe vários deles lá na Amazon Tem deles, é... Talvez você vai comprar só o aparelho O meu mesmo veio o aparelho Veio uma lâmina reserva, entendeu? Eu vou te mostrar pra você como que funciona Mas o que eu tô querendo dizer é o seguinte Se você tiver condição de comprar Compra, entendeu? É uma dica muito valiosa Compra que você vai parar de passar raiva Eu vou te mostrar o seu porquê Ele vem assim, galera Quando você abre a caixinha lá Tira ele da caixinha, tá vendo? Ele vem assim, ó Eu tô aqui nesse local aqui, galera Esse aqui é o fundo da minha casa Eu costumo sentar aqui sábado ou domingo de manhã Pra eu poder, principalmente, fazer essa parte de cima aqui, ó Entendeu? E aí, na caixinha Vem nessa caixinha aqui, ó O meu vem nessa caixinha E ele basicamente vem assim, ó Vem o aparelhinho Vem essa pecinha aqui Que eu já vou te mostrar pra vocês Como que funciona E vem essa aqui Que é a mesma daqui, ó Que é uma lâmina Tá vendo? É uma lâmina, tá vendo? Só que essa aqui é reserva Nunca foi usada, não Nesse kit vem isso Vem esse aqui Vem a tomadinha USB Pra você poder carregar E vem essa caixinha aqui Que ela fica atrás aqui, ó Entendeu? Ela vem assim, ó Fica atrás Dentro dessa caixinha Vem alguns pentes, né? Pra você poder tá cortando aí Vem esse aqui, azulzinho É verdinho É, tem o número 5 O número 1 E o número 3, galera Essa aqui, ó Esse que vem aqui Já no negócio É o número 0 Só que ele vem aqui Nessa Nessas hastezinhas Veja lá Você joga ele pro lado Aqui, ó Você joga pro lado Ele destaca, tá vendo? Ela vem aqui Nessa arte verde aqui É... Pra as partes mais sensíveis Do seu corpo, entendeu? Pra não ter perigo de cortar Mas assim É... Você pode fazer Dependendo do lugar Com isso aqui Direto Que não vai cortar nada, galera Mas Isso aqui é mais uma prevenção, né? Eu fiz essa... Eu fiz uma cagada Na capa do vídeo E vocês vão ver o carecão aí Porque a primeira vez que eu usei Eu achei que isso aqui Era o pente 1, galera Na hora que eu passei No bigode Mas Cortou tudo Cortou tudo Aqui você encaixa ela aqui Igual tá encaixada aqui Ela vem Você encaixa aqui em cima Encaixou aqui Botãozinho de ligar Fica no meio aqui, ó Tá vendo? Corta Mas corta De com força, galera Só que Por exemplo Se você quer Vamos supor que você quer Cortar os pelos da perna Por exemplo Você vai ter que passar Porque isso aqui Não foi feito assim Diretamente pra perna Isso aqui é mais pra barba E pra acabamentos pequenos Mas dá Você que é um cara Igual de passar nas pernas Os braços Dá pra passar Só que você tem que ter Um pouquinho mais de paciência Né? Então você passou 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 E cortou tudo Não Tem que ter mais paciência E devagar, entendeu? Mas corta tudo também E aí aqui, ó Pessoal Tirei aqui, ó Tá vendo? Tirei as outras laminas aqui, ó Ó Você vai encaixando Agora essa aqui É a número 5 Eu costumo passar assim No meu No meu bigode Aqui Essa é a número 3, ó Você encaixou, galera? Encaixou Facinho Vocês tão vendo aí, ó Encaixou Ele gira isso aqui, ó Tá vendo? Ele gira aqui Pra você, tipo, contornar E tudo mais E aqui, ó Ó Eu não tiro minha barba toda, galera Eu uso isso aqui mais É pra tirar As pontinhas Que tá nascendo Pra mim poder manter Manter a barba desse jeito assim Tá vendo? Sem Eu gosto de barba Mas não tão grande também Galera Assim Eu não sei se vai dar pra vocês verem aí, ó Corta muito, galera Corta muito Como eu falei Em algumas partes do corpo Como a perna e braço Você pode passar Mas você também tem que ter Um pouquinho mais de paciência Não é direto, não Vocês me perdoam o cenário Bagunçado assim, galera Porque Igual eu te falei com vocês Eu costumo no domingo de manhã Vim aqui ou lá na frente da minha casa E aí eu faço E aí hoje eu decidi gravar esse vídeo, galera Porque Eu sofria demais com isso, galera Sofria demais Isso aqui mesmo Esse aqui mesmo Eu usava ele Na hora que Ele tem até bateria ainda Na hora que você passava assim no pílula Começava a agarrar Aí começava Tipo aquela dorzinha, sabe Então Muito ruim, galera No início era muito bom Não vou mentir pra você, não E o custo disso aqui Eu acho que foi 70 reais Então o que eu tô falando Se você tem condição financeira Você não vai fazer loucura também, né Compra Pode comprar isso aqui Sem medo, galera Vou deixar o link abaixo Aqui de onde eu comprei Na Amazon Mas Você pode comprar onde você quiser ir Eu comprei na Amazon Por quê? Na Amazon você tem uma certeza Que o produto é original Entendeu? Porque como esse produto é muito vendido Você acha ele aí na Shopee Mercado Livre Você vai achar dele também Só que Eu vi um vídeo no YouTube também Eu comprei através de um vídeo no YouTube E o meu medo foi comprar Tipo Investir caro, né Porque Trezentos e poucos reais É caro Só que é um trem que vai durar também Agora pra vida inteira É Investir caro E você comprar um trem Que não é original Vamos dizer assim Então Esse foi o meu grande receio Beleza, galera? Esse aqui tá aqui, ó Esse aqui você pode lavar Debaixo da água, entendeu? Eu não costumo lavar, não Vou falar que isso é verdade Debaixo da água, não Às vezes Depois que eu terminei de Barbear tudo Por exemplo Às vezes eu vou enfilar de vadapia rapidinho Mas se você quiser fazer Dentro do banheiro A hora que você tá tomando banho Você pode fazer também O produto é excelente, galera Não tem nada a reclamar Como eu falei Esse modelo meu Eu acho que é um dos últimos Que saiu Mas você tem dele mais barato Eu vou deixar no link abaixo O modelo que eu comprei Mas você pode entrar no link Que lá no próprio site da Amazon Vai te direcionar pra outros também Aí se você quiser comprar outro Você compra Aí fica a seu critério aí Positivo? Tamo junto, valeu Espero que você tenha gostado Da dica aí Fugiu um pouco aí Dos conteúdos do canal Mas eu não podia deixar Dessa dica pra vocês, galera Como eu falei Eu tava aqui Fazendo Começando a fazer Eu lembrei disso Falei, cara Vou dar essa dica pra galera aí Tamo junto Valeu